Boa tarde amigos, estamos de volta, diria Galvão Bueno, sessão de desmaterialização concluída com êxito, graças ao nosso bom Deus, dando continuidade agora ao nosso banquete espiritual, já teve o banquete material, agora nós vamos continuar com o nosso banquete espiritual, o tema da nossa mesa redonda de diálogos é o pôr do sol, daqui a pouquinho com os nossos especialistas, a gente vai debater um pouquinho mais sobre o que a gente quer falar sobre isso, sobre o pôr do sol, o momento crepuscular da vida, olha que legal, para tanto nós vamos ter como mediador, no meio desses gênios que estarão comigo, essa pessoa que vos fala, o meu tico e teco está assim ó, feliz da vida, ele nunca teve perto de tanto neurônio na vida dele que nem agora, eu sou psicólogo clínico, meu nome é Alan Della Bela dos Santos, estou na AME Osasco desde a fundação, ajudei lá o nosso querido irmão Alejandro Vitor Vera, a fundar a AME Osasco e estou como tesoureiro, missão que eu carrego desde muito novinho, quando eu me formei primeiro em ciências contábeis e aí se você é contador e pisa no centro, eles te convidam para ser tesoureiro, porque em igreja evangélica tem até briga para ver quem é o tesoureiro né, todo mundo quer ser, agora vai ser tesoureiro em centro espírita, vai lá e o povo fala assim para o tesoureiro, precisa de verba para imprimir uns trem, precisa de verba para ir rapaz, verba, eu vou comprar água para o centro, imprimir, vamos lá, faz aí o que nós chamamos de sopão fraterno, vocês sabem o que é isso né, é feijoada do amor, sopão fraterno, bazar da caridade e por aí vai, e entra, dá um olhar, pisa na conta e sai, é uma beleza. Estou então na AME como tesoureiro, sou fundador também do núcleo de estudo espírita Allan Kardec, lá no Jaguaré, o NEAC, e também sou cofundador da ONG GRAPH, que é o grupo de risoterapia, arte e fantasia, e tem especialidade legal, a gente veio antes do Doutores da Alegria, a gente faz trabalho, monta o cirquinho no lugar e faz animação de palhaço em hospital, a minha primeira profissão foi palhaço, é verdade, eu com 14 anos já era palhaço, animava a festa de criança de 12 quase. E tenho muita honra de ser palhaço esses anos todos, começou materialmente né, e hoje a gente faz gratuitamente, é um trabalho muito legal, e quem tiver uma ONG aqui na região, que quer receber a nossa visita, a gente ainda está com esse trabalho né, de levar lá, a gente leva um circo muito bonitinho, circo, monta o circo bonitinho lá, coloca e faz a apresentação dos palhacinhos. Nós temos dois colegas que já foram apresentados, que eu vou convidar para que já sumam, nosso querido José Roberto Pereira Santos, eu sou do Santos, o José Roberto é Pereira Santos, por favor. O nosso querido irmão Rodrigo Bassi, que já também foi apresentado, Ami Sorocaba, médico geriatra. E vou apresentar o nosso querido irmão, Luiz Gustavo Langone Mariotti, que é médico especialista em geriatria pela Unifesp, área de atuação em medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira, médico assistente do serviço de cuidados paliativos da Faculdade de Medicina de Botucatu Unesp, e coordenador do Departamento de Cuidados Paliativos da AMI Brasil. Uma salva de palmas para o nosso pessoal. Faz foto aí, Fio, que é a única chance de eu estar com esse povo. Gente, o tema que a gente vai tratar aqui é o pôr do sol. Ele, de alguma forma, diz respeito, direta ou indiretamente, à vida de todos nós. O pôr do sol começa a valer aqui para a gente desde as 15h para as 5h, mais ou menos, e vai até, em alguns lugares, às 21h. É aquele momento crepuscular da nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho de ética, de bioética, do processo de envelhecimento, que é muito importante. Quando a gente passa dos 50 anos, a gente visita mais a farmácia que o boteco. E a compra vai ficando cada vez maior na farmácia. E talvez nós, dessa geração, década de 70 para trás, estejamos inaugurando um momento único da humanidade, enquanto vida encarnada. Porque talvez a gente esteja diante de uma geração que vai viver bastante. A gente ganhou longevidade. A medicina tem nos ajudado para isso também. Mas existe, de alguma forma, um fenômeno espiritual que acena para esse movimento também. Existe uma razão espiritual para que nós tenhamos um pouco mais de longevidade. Antigamente, a gente ouvia os nossos queridos médicos dizerem sobre a terceira idade, e um colega meu estava dizendo que hoje já se fala em quarta idade. É isso mesmo? Já tem essa coisa de quarta idade, gente. Já avançou a terceira, três e meio, quatro. Quarta idade, nós vamos. E facilmente nós estamos diante aqui de irmãos que nós vamos encontrar nesses seminários até os 100 anos de idade. Já pensou? A gente fazendo aqui a apresentação com 98 anos, como vai ser uma tragédia, gente. Pelo amor de Deus. Estou brincando. Vamos envelhecer com qualidade. Dentro desse processo, a gente tem várias questões para debater, que eu acho que vai ser legal a gente tratar de alguns conceitos. E a ética que envolve tudo isso, não a só bioética ou a ética na medicina, mas também do ponto de vista familiar, do olhar que a gente tem para esse movimento de envelhecimento. Eu me lembro de uma definição que eu gostei sobre ética, que foi do Mário Sérgio Cortella, o filósofo, o Barbudão. Eu falo Barbudão e faço assim. É só para eu lembrar dele. Sabe quem é o Mário Sérgio Cortella? Ele falou que ética tem a ver com moral. E ele deu um exemplo, dois, que eu sempre me lembro. Ele falou, ética é você gostar muito de mortadela, adorar a mortadela e não ter dinheiro para comprar. Aí você está no mercado, no corredor da mortadela. Ele deu o exemplo da mortadela mesmo. Está no corredor da mortadela e, de repente, acaba a luz do mercado. E o povo começa a saquear todo o mercado e sair correndo. Ninguém está vendo nada porque acabou a energia. Ninguém vai ver. Está todo mundo saqueando. E ética é você sentir o perfume da mortadela. Tocar a mortadela e não levar a mortadela. É quando você faz na moral. Você não precisa do fenômeno da punição. Ética é você respeitar a plaquinha de velocidade. Se a plaquinha diz 60 por hora, eu vou a 60 por hora. Sem a necessidade do radar, que vai te mutar. Tem muita gente que vê a plaquinha, mas quer saber onde está o radar. Se for só a coitada da plaquinha, ele passa com tudo em cima da placa. Agora, se tiver radar, quando tem radar, não é ética, segundo ele. Então, eu queria começar aqui com você, meu irmão, que você me explicasse um pouquinho que nós estamos aqui com os especialistas desse processo do envelhecimento. Cuidados paliativos, médicos geriatras. Espiritual e materialmente, como é esse processo do envelhecimento? E que informações importantes a gente pode trazer para começar o nosso debate? Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nesta casa. Aos organizadores, muito obrigado pelo convite. Estar ao lado de amigos tão queridos, como o José Roberto e o Rodrigo, de muita satisfação. E de rever alguns amigos que a gente já não se via há algum tempo. Bom, quando a gente fala sobre envelhecimento, esse é um fenômeno que tem ocorrido já há algumas décadas. Sobretudo quando a gente imagina essa população que vive 70, 80, 90, 100 anos. Aqui no Brasil, a vida média do brasileiro é em torno de 76 anos de idade. Mas já algumas décadas atrás, em países desenvolvidos, como o Japão, Estados Unidos, Canadá, Europa, essa sobrevida de 70 anos ou mais já acontecia algumas décadas atrás. O que a gente tem observado hoje aqui no Brasil, os países desenvolvidos já passaram por isso, e tem passado também ainda, mas já há algum tempo. E isso nos traz inúmeros desafios. Essa sua pergunta é uma pergunta bem capciosa, porque quando a gente tem a questão material do fenômeno, você trouxe para a gente assim. Bom, a medicina tem nos auxiliado, as vacinas, o uso de antibiótico, as tecnologias, as cirurgias, as formas de prevenção. Hoje a gente tem mais know-how para a gente poder orientar atividades, medidas farmacológicas ou não farmacológicas, que vão nos auxiliar para que a gente envelheça bem. Por outro lado, a gente precisa fazer uma pergunta. Envelhecer bem ou envelhecer tanto, ter muita idade, de que forma nós aproveitamos isso? Porque, no fundo, falar sobre a morte, falar sobre envelhecimento, assim como falar sobre sexo, ainda é um tabu na nossa sociedade. Não à toa, muitos de vocês aqui com mais de 60 anos de idade sabem o quanto na nossa sociedade a gente tem tido muita dificuldade de ser ouvido, de ser respeitado, de ser acolhido. Muitas vezes a gente deambula com um pouco mais de dificuldade, mais devagar, a nossa atenção já não estava tanto quanto antes, ou a nossa memória. E aí, Alan, o que eu queria dizer é o seguinte, é que antes de a gente pensar em envelhecer tanto, falar em viver até os 80, 90, 100 anos, é dizer assim, como é que a gente caminha ao longo desse processo? E eu nunca me esqueço de uma vez, estando no Centro Espírita Caibar Chutra, onde a nossa querida doutora Marlene Nobre estava lá no local naquele dia, e quando indagada sobre como é que a gente poderia tratar desse tema nas casas espíritas? Como é que a gente traz a conscientização das pessoas para falar sobre esse tema? Eu nunca me esqueço que ela falou assim, e eu concordo plenamente, é que falar sobre envelhecer não é falar apenas em relação às faixas etárias mais avançadas, mas é discorrer, trazer esse assunto desde a tenra idade. O que significa, no meu ponto de vista, é que o convívio entre as gerações, ou seja, o contato dos netos, dos sobrinhos, com os avós, com os tios mais velhos, esse encontro de gerações, ele é muito importante para que o jovem, a criança, entenda e passe a respeitar, passe a compreender o que significa esse processo do envelhecimento. Então, essa é uma coisa que eu queria, assim, discorrer, para dar a palavra para os outros colegas. E o segundo é que, espiritualmente, eu entendo, Alan, que talvez é a oportunidade que a humanidade está tendo, de uma forma talvez mais elaborada e mais desafiadora, da gente reconstruir vínculos. Reconstruir vínculos. E talvez até mesmo entender melhor que nós somos interdependentes. Ou seja, ninguém vive sozinho. O mais jovem, ele precisa do adulto, mas que também, nos dias atuais, precisa do mais velho. Assim como o mais velho, ele precisa do mais jovem, adulto, quanto da criança. Então, talvez, o envelhecer materialmente para a gente traga essa possibilidade de a gente ressignificar as relações, ressignificar e talvez trazer aí um refazimento do ponto de vista das relações, que talvez no passado, em outras encarnações, de alguma forma a gente não conseguiu trabalhar, a gente não conseguiu conviver bem com aquele familiar hoje, com o pai, com a mãe, com os avós. E que, de alguma forma, Deus está dando essa oportunidade para que a gente se desenvolva um pouco mais moralmente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Então, eu entendo esse processo dessa forma. Dentro do que você está falando, meu amigo, eu queria perguntar aqui para o Rodrigo o seguinte. Essa oportunidade que Deus nos dá da gente até poder se espiritualizar mais no processo do envelhecimento, porque parece que a oração da nossa vózinha tem mais força que a nossa, não parece? Parece que ela está mais conectada com a espiritualidade. Eu queria estender um pouco esse assunto e fazer algumas relações entre o processo do envelhecimento, queria que você comentasse, sobre a questão da religiosidade versus envelhecimento, sentido da vida versus envelhecimento, a pessoa se sentir útil, o que você estava dizendo, dessa interligação que existe em todo momento da nossa existência física, que você fizesse uma relação daquilo que você vê na sua experiência clínica e que pode também gerar aqui para nós reflexões. Boa tarde a todos. A questão do envelhecimento, como a gente compreende hoje, é um fenômeno muito novo no mundo. A gente, não sei se é de conhecimento de todos, mas a expectativa média de vida na época do Cristo era menos de 30 anos. Então, ele inicia o seu apostolado já na maturidade. A expectativa média no Brasil, no início do século, era o quê, Luiz? 40 anos, 35, minha esposa até, outro dia mostrou uma capa de jornal do início do século XX, 1900 e pouco, ônibus perde o controle e mata velhinha. 34 anos. Pelo amor de Deus. É sério, está no jornal. Então, assim, é muito recente. A velocidade que a gente tem aumentado, a expectativa média de vida no mundo, e, em especial, nos países em desenvolvimento, a Europa, o Japão, outros países já fizeram essa escalada com um pouco mais de... um pouco mais devagar, e a gente tem feito esse envelhecimento populacional muito rápido. E é interessante, quando a gente vai ler no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá quando fala... Santo Agostinho fala sobre os mundos de regeneração, ele fala do envelhecimento, ele fala que, à medida em que o planeta vai adentrando para o mundo de regeneração, saindo de um mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração, ou seja, no mundo de transição, a longevidade vai proporcionalmente aumentando. E concordo com o Luiz, acredito que muitas dessas oportunidades de reencontros, de gerações, dentro da família, fora da família, que a gente vai tendo... E tem um aspecto muito interessante, que a gente tem duas vertentes que a gente pode simplificar. De um lado, há um declínio biológico com o passar dos anos. E esse declínio biológico pode ser mais rápido ou menos rápido, pode ser mais intenso ou menos intenso, de acordo com as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da existência. O envelhecimento com saúde, o envelhecimento saudável é que a gente promova a velocidade desse declínio biológico o mais devagar possível. E hoje, se a gente, muitos de vocês aqui, na faixa etária dos 60, 70, 80 anos, se a gente olhar para a geração anterior, para a geração anterior ainda, e pensar, nossa, numa pessoa com 60 anos, há 40 anos atrás, é diferente do que eu sou hoje. eu vejo minha mãe hoje, está com 70 anos, eu lembro da minha avó, uma geração para trás, com 70 anos, e completamente diferente o nível de atividade, de inserção na sociedade, de produção cognitiva. Então há esse declínio biológico que a gente pode intensificar com as escolhas equivocadas, que vão nos levar a adoecimentos, no campo físico, vital, emocional, psíquico e espiritual. E, ao mesmo tempo em que a gente tem um declínio biológico, a gente tem uma expansão da consciência. Que é isso que você perguntou. A prece da vozinha parece que é mais forte. Pode ser. Depende do que ela construiu ao longo da existência. Então a gente tem isso, é um fenômeno biológico, é um fenômeno energético, é um fenômeno de força vital, da energia vital. Isso está quem envelhece. A gente falou ontem de planejamento reencarnatório. Uma das coisas do planejamento reencarnatório é o tempo de vida. Que, claro, pode ser abreviado por escolhas equivocadas ou chegar até o término daquilo que foi planejado. E, dentro desse planejamento, aqueles que planejaram, vivenciaram o envelhecimento, vivenciaram a possibilidade dessa expansão de consciência. Há uma maior facilidade de conexão com a espiritualidade, com a religiosidade. Há uma maior facilidade de intuição, de perceber, além dos sentidos da matéria, de transcender, de encontrar propósito, sentido, de aconselhar, de auxiliar. Então há essa expansão. É claro que, assim como o declínio biológico, nem todos vivenciam essa expansão da consciência como algo positivo. porque, se as construções ao longo da existência foram de construções materialistas, de pensamentos negativos, de enfermidades no campo mental ou do comportamental, o indivíduo vai cristalizar esses comportamentos. E tem um envelhecimento, inclusive do ponto de vista mental e espiritual, muito difícil, com graves distúrbios. Aquele que, o Luiz falou, foi construindo o seu envelhecimento saudável em todas essas dimensões, a partir da segunda metade da vida, passou a aproveitar essa expansão da consciência para ampliar ainda mais os seus horizontes, esse terá o envelhecimento do ponto de vista cognitivo, consciencial, com mais equilíbrio e bem-estar. Mesmo com as enfermidades que possam advir, mesmo com os declínios biológicos que podem advir. E, só finalizar uma... Se a gente lembrar, a maioria dos grandes nomes da humanidade fizeram as suas obras depois dos 50 anos de idade. Se a gente trouxer para a doutrina espírita, Allan Kardec recebe a missão como codificador por volta dos 50 anos, em 1850 e tanto lá, em 1854. Ele já era um idoso... Já? Já na quarta idade, praticamente. O doutor Bezerra de Menezes constrói o trabalho com o presidente da FEB adentra o espiritismo nessa faixa etária. A doutora Marlene Nobre, que, embora atuando na AME desde jovem, mas ela recebe a incumbência do doutor Bezerra de Menezes de unificar as associações em torno da AME Brasil por volta dos 50 anos de idade. 53 anos de idade. E todo o trabalho que ela desenvolve a partir daí. é muito legal isso, porque a gente vai transitando nesse processo desafiador do envelhecimento e vai ficar com certeza diante de um processo individual de cada um de nós do enfrentamento da dor. A vida é uma experiência desafiadora. E eu costumo sempre dizer que, independente das nossas escolhas, a vida vai ser difícil. Não adianta. Se você escolher casar, vai ser difícil ser casado. É só perguntar para quem está casado. Se você escolher ficar solteiro, vai ser difícil ser solteiro. Se você escolher ter filhos, Deus colaborou para que você tivesse filhos. Você vai ver como é difícil ter filhos. e se você não teve, também é difícil. É difícil o enfrentamento material, é difícil o enfrentamento da condição da saúde física de quem está encarnado. E esse processo de dificuldade, da lidança com o tempo, ele não é só daquele que enfrenta a dor do indivíduo. Ele acaba reverberando na família. E acaba reverberando também nos cuidados que ele tem com os profissionais da medicina. E a gente vai, então, tratando desse processo de envelhecimento e vendo outras questões que estão envolvidas aí. Éticas, inclusive. E outro dia eu me vi saindo do banho, faz pouco tempo. Eu tenho 51 anos de idade, vou fazer 52. Passou tão rápido. Eu era um garoto ontem, já sou aí. Cinquentenário, assim que fala. E eu... É verdade, parece anedota, mas é verdade. Eu saí do banho e fui enxugar o meio dos dedos do meu pé. No momento em que eu estava naquela posição do Karate Kid, sabe? Enxugando os dedos ali do pé, eu fiquei muito emocionado. Fiquei de verdade. Acho que foi o mentor espiritual que se acercou, sabe? Porque eu me vi ali numa situação que eu ainda consigo fazer aquilo. E eu olhei para o vaso sanitário e falei, ainda não, filho, ainda não. porque eu vou piscar os olhos e eu vou estar ali. E esse processo passa rápido. E às vezes, os nossos familiares querem até abreviar esse processo. Então, envelhecer com maturidade, envelhecer com religiosidade, estar num outro momento da vida, porque talvez essa questão espiritual também se expanda, como disse o nosso irmão Rodrigo, na questão de você ter a sua consciência num outro momento, é porque os seus afazeres materiais também estão em outro momento. E aí a gente vai se voltando para o lado espiritual. E talvez essa longevidade seja uma oportunidade maior da gente se espiritualizar. Então, dentro dessa transição, meu irmão, eu queria que você falasse de todo esse processo do envelhecimento, do processo ético, e de qual a visão da bioética para a associação médica. comentassem um pouquinho sobre isso, porque agora a gente vai entrar nos assuntos bastante interessantes. Boa tarde para todos. Eu agradeço muito estar aqui com esses meus amigos de grandes saberes na área da terminalidade, dos cuidados paliativos, e a gente sempre aprende muito pelo fato de estar aqui. Vocês falaram no processo do envelhecimento como isso é uma coisa atual, nova, na nossa sociedade. Eu lembro que, quando eu era criança, eu pensava em será que eu vou chegar no século XX? Porque, no século XX, eu teria 43 anos, e já era idoso. Então, era um desafio para a gente chegar lá. E já se passaram 24 anos, né? Então, assim, e hoje tem estudos mostrando que a melhor idade é justamente dos 55, 65 anos. Uma vá. É a melhor idade. Então, hoje a gente vê pessoas com 24 anos, 30 anos, que são adolescentes, comportamento adolescente, que estão em casa. E vemos pessoas com 60 anos trabalhando, com toda a produtividade. Eu tenho cartãozinho de idoso no meu carro, mas tem hora que eu sinto vergonha de usar. De vergonhar. E, assim, em outros países, esse conceito também de idoso também parece que está se modificando. vocês que têm mais conhecimento dessa área, vocês podem falar melhor. E isso, o que vai nos trazer? Hoje, então, nós temos uma grande parte da população na faixa idosa. E isso vai trazer grandes desafios. Por quê? Como o Luiz falou, o avanço científico, tecnológico, nos permitiu isso. Vacinas, tratamento, anestesias, cirurgias, permitiram esse aumento da idade média. Eu fiquei sabendo há dois dias atrás que no Espírito Santo e Santa Catarina, a idade média hoje é de 80 anos. Então, eu convido todos a visitarem e morarem no meu estado. está aqui. Então, assim, isso traz grandes desafios. Por quê? Você tem uma grande percentagem dessas pessoas idosas, mas também com doenças crônicas. que a medicina permitiu, através de medicações, de orientações, atividade física. Isso permite que as pessoas vivam mais, mas também nós temos mais doentes crônicos. Nós temos doentes que foram ressuscitados pelo avanço da medicina, pelos aparelhos que dão a ventilação mecânica, hemodiálise, tratamentos, muitas vezes, não invasivos, que antes faziam a cirurgia, hoje é por via arterial, você consegue, através dos catéticos, atingir o cérebro, atingir o coração. E você tem várias maneiras de aumentar essa sobrevivência. Mas são pacientes que carregam com si uma comorbidade ou várias comorbidades. Então, isso traz desafios também, porque, muitas vezes, você vai ter hospitais que a grande maioria dos pacientes internados são pacientes idosos, crônicos. E isso traz também desafios financeiros, sociais, familiares, que têm que ser debatidos, apesar da nossa visão espiritual, espírita. São desafios que permeiam a sociedade. Então, diante disso, na década de 80 do século passado, surge a bioética, que é uma disciplina que vai, justamente, dar uma orientação para a sociedade, para o enfrentamento desses desafios, para que a gente possa escolher um caminho melhor para a sociedade. Não só na questão de saúde, na questão ecológica, no bem-estar da população de uma forma geral. Então, a bioética, ela é uma multidisciplinar, não só envolve só a medicina, áreas de saúde, também envolve engenharia, envolve o direito, ecologia, sociologia, envolve a teologia, a religião também. Então, são vários saberes discutindo a melhor forma da gente fazer esse enfrentamento. Então, isso que seria, em breves palavras, a bioética, e que é um tema também muito desafiador, porque nós sabemos que a questão da moral, que é temporal, ela é muito cultural. E no nosso mundo, terra, nós temos culturas muito diferentes. Países com culturas... Então, você vai encontrar escolhas também, culturais, diferentes também. Então, aí vem o desafio dos modelos de bioética. E a gente tem o nosso modelo de bioética que vai, de encontro, ao modelo personalista. Que a doutora Marlene falava, modelo personalista e espírita. espírita. Esse modelo, ele valoriza a vida em todo momento do contínuo, zigoto, velho. É um modelo que vai de encontro ao modelo criado pelo cardeal Helis Grécia, que é um modelo personalista, que é da Igreja Católica, mas vai mais além, através do conhecimento da doutrina espírita, que nos traz essas verdades, que é os vários mundos habitáveis, o nosso aperfeiçoamento através das reencarnações, o livre-arbítrio, a lei da ação e reação. Dentro, então, desse modelo personalista, com a base espírita, a gente tem a nossa bioética espírita. É muito importante a gente estar tratando desse tema porque ele vai ser realidade para todos nós. Todos nós. E aí a gente vê um livro como este, por exemplo, Bioética Espírita. E a gente pensa assim, esse livro é só para profissional de saúde. Esse livro é para médicos, psicólogos, enfermeiros, etc. e tal. Mas não, gente, não. Esse é um livro que a gente deve estudar. É um livro que eu convido a todos a ter. Porque a gente está diante desse fenômeno novo. A gente está diante de um assunto que é pouco discutido, apesar de já ter alguns anos em pauta na área da saúde. Mas é um livro que a gente sabe muito pouco, inclusive na classe médica, inclusive nos profissionais de saúde. Então, a gente está diante de uma pessoa que organizou um saber de algo que foi por várias pessoas minuciosamente estudado e que nos é dado para profundas reflexões, para gerações que nos precederam, para a nossa geração e para a geração que vem depois de nós. das questões éticas da vida e não só da saúde, da questão relação médico-paciente. Então, meus irmãos, em cima disso, eu gostaria de perguntar aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho de conceitos. Eu queria que a gente tratasse um pouquinho da diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido. Eu acho que essa pergunta vai vir, mas a gente já vai falando aqui. A eutanásia, que é o direito que se confere geralmente a um profissional de saúde, a um médico, suspender a vida de alguém, retirar a vida, abreviar a vida de alguém que geralmente está sofrendo de uma doença incurável, tem uma doença incurável e que sofre, dor, que não está sendo, muitas vezes, debelada pela terapêutica médica. E, geralmente, esse ato pode ser feito através de um ato ativo, uma injeção na veia, ou, muitas vezes, um ato passivo, que é deixar de oferecer algum tratamento que estava sendo feito e que a ausência desse tratamento pode levar à morte. Talvez em alguns dias, isso aí seria eutanásia. Então, ela depende de um ato, geralmente de um profissional médico. O suicídio assistido também é uma forma de interromper a própria vida, mas de uma forma diferente. Não há aquela atuação direta do médico ou de outra pessoa. prepara-se todo um instrumental para que o indivíduo, ele mesmo, se aplique àquele medicamento ou àquela injeção que vai abreviar a sua vida. Por exemplo, um país que é conhecido como, que tem o turismo da morte, que eles chamam, tem as clínicas de suicídio assistido, tem várias clínicas na Suíça que praticam, que permitem essa atividade. Como é feito o suicídio assistido? Eles têm a clínica, a pessoa vai lá, vai pessoas do mundo inteiro na Suíça, eles pagam a taxa para que isso seja feito naquele local. Isso já é legal no país. Então, a pessoa vai lá, tem um quarto, como se fosse uma casa, um hotel, alguma coisa assim, e é preparado, hoje em dia não é mais injeção, é preparado um líquido, um anestésico com a dose letal que é misturada em água e ele, depois de concordar, ter alguém da família ali junto também, acompanhando, eles bebem aquela substância e em minutos ou horas ou até alguns, demoram até mais de um dia, eles, os órgãos vão parando e tem a morte ali, abreviada naquele momento. Então, esse é o suicídio assistido. Luiz, tem duas perguntas aqui que eu queria tratar da via de mão dupla dessas duas perguntas. Uma pessoa perguntou assim, e eu explico por que da via de mão dupla. Percebemos que, com o envelhecimento, muitos trabalhadores valorosos das casas espíritas acabam sendo deixados de lado e afastados do trabalho. Como lidar com isso? E eu vou dar a via de mão dupla. Porque eu também vejo o contrário. Eu vejo muito centro espírita cujos trabalhadores são todos idosos. E a gente pensa assim, o que vai ser daquela casa quando esse povo fizer a grande viagem? Porque a garotada não quer saber, não. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobretudo nas casas espíritas da sua jornada. E a outra também, daqui a pouquinho eu faço. Responde essa, primo. Bom, esse é um tema tão relevante que eu e uma outra colega, a gente foi convidado para fazer uma reunião ao vivo, juntar um centro espírita no Rio de Janeiro em agosto, justamente para falar sobre isso. Porque uma das preocupações dos dirigentes lá da casa espírita é que, obviamente, com a população envelhecendo, os frequentadores da casa espírita, como de outras religiões, também é o reflexo da nossa sociedade. então tem muitas pessoas idosas que acabam frequentando lá a casa espírita. O que a gente vê na prática, e o Rodrigo depois pode complementar também, é que a gente percebe que há ainda uma insuficiência na orientação, tanto em termos de, por exemplo, de locomoção, de fácil acesso, na questão de som, de microfone. Sabe aquela pessoa que muitas vezes fala baixinho? E aí tem alguém que pode ser um idoso ou não que tem algum déficit auditivo. Ou alguém que está tendo algum déficit visual e que precisa de uma melhor acessibilidade. Alguém que talvez não compreenda exatamente alguma informação e que precisa de alguém que esteja ali para poder lhe orientar, lhe mostrar um folder. Então, assim, eu estou trazendo coisas básicas porque esse é um dos desafios que a gente precisa melhorar na casa espírita como em outros ambientes da nossa sociedade onde a gente circula. Dentro disso, eu também entendo e vejo como uma janela de oportunidade é a gente trabalhar temas onde a gente possa orientar melhor as pessoas e aí não somente a população idosa mas aberto a todo o público em geral sobre temáticas relacionadas ao processo de envelhecer. E aí eu vou aproveitar o momento para fazer o jabá. Já estava aqui. Isso. E aí fica também como uma dica de estudo que é a cartilha do envelhecimento sadio que alguns anos atrás a Associação Médica Espírita do Brasil reuniu um grupo de profissionais e nós tivemos a grata satisfação de contribuir com a cartilha do envelhecimento sadio. Então, só para a gente ilustrar que existem tarefas, existem medidas que a gente pode lançar mão para estudar aspectos relacionados ao envelhecimento. E de alguma forma também, a Leda, a gente identificar junto àqueles companheiros, trabalhadores da casa espírita, etc., se a gente consegue identificar e aí a gente precisa estar instrumentalizado para isso, para identificar se, por exemplo, será que aquela pessoa está bem com sua saúde? Será que do ponto de vista social, como é que está o suporte social dela? Às vezes é uma pessoa que vem sempre sozinha, não vem com o companheiro, não vem com a companheira, não vem com os filhos. Quem sabe do dia a dia da casa espírita, muitas vezes é uma pessoa e eu conheço algumas lá na casa onde eu trabalho, lá em Botucatu, onde eu resido ainda, que na reunião mediúnica, eu sou ali o mais novo, eu tenho 42 anos. O mais novo após eu ali deve ter uns 58, 59 anos. Então, veja, a gente precisa estar atento às demandas que muitas vezes essas pessoas que trabalham na casa espírita, por exemplo, duas delas lá moram, três delas moram sozinhas. Uma caminha com um pouco mais de lentidão, outra tem determinadas questões sociais ali importantes, né? Outros com algumas outras limitações e todos com a boa fé, a disposição e a vontade em trabalhar, em servir, em estar lá mais do que uma vez na semana, às vezes até três vezes na semana na casa espírita trabalhando, olha que coisa bonita. Então, a gente precisa ao mesmo tempo estar receptivo para acolher a população idosa que frequenta a casa espírita pensando em segurança, em readequação e ao mesmo tempo instrumentalizar todos aqueles que frequentam para que essas pessoas possam identificar quem são as pessoas que estão em maior risco, quais são os problemas de saúde ou emocional ou cognitivo, que pode estar ocorrendo e que a gente, estando encarnado aqui, a gente possa auxiliar essa pessoa. Porque se não cai muito naquela questão, a pessoa vem na casa espírita e a gente fala muito bem aqui do evangelho, do estudo do livro dos espíritos, etc. Mas a gente não pode esquecer também que nós somos seres encarnados e que por estarmos encarnados nós temos as nossas necessidades. Risco nutricional, que é uma coisa extremamente relevante, como é que alguém vai conseguir trabalhar bem na casa espírita, vir com segurança, minimizando o risco de queda, se a pessoa não se alimenta bem. Se é uma pessoa que, por exemplo, pode estar necessitando, seja temporariamente, de um dispositivo de auxílio à marcha, que é a bengala, que é o andador, etc. O acesso de forma geral. Então, assim, a gente capacitar, falar sobre temáticas relacionadas ao envelhecimento, com o intuito de redução de riscos, etc., eu acho que são atividades muito bem-vindas na casa espírita. Vou dar aqui para o Rodrigo comentar a sua resposta e também já responder a outra que tem uma problematização para a gente ampliar aqui nossa reflexão. Atualmente, tem um novo fenômeno no Brasil. Os filhos sanduíches são filhos que cuidam dos pais idosos e dos seus filhos pequenos. como o conhecimento da espiritualidade pode ajudar a entender essa necessidade, essa necessidade do cuidador? E qual que é a minha problematização? O oposto também ocorre. Existem filhos pequenos sendo cuidados pelos avós. Vocês sabem disso, quem é avô sabe, a garotada está aí naquela curva de buscar as necessidades materiais e deixa as crianças a cargo dos avós. Mas a pergunta é muito boa, porque a gente precisa refletir naquilo que o Luiz estava dizendo, desse atual momento que a gente vive de interação em todas as gerações. E já cabe também a outra pergunta para você comentar, Rodrigo, de como estancar o afastamento dos jovens da religiosidade. essa questão dos filhos sanduíche, vou repetir aqui, que se coloca na posição de cuidador dos pais já idosos. Então, muitas vezes, aqueles que tiveram, quando nasceu, os pais já tinham uma certa idade, e tem os filhos mais tarde, porque, hoje em dia, cada vez mais, a gente vê esse avanço da maternidade tendo filhos mais velhos. e é uma posição de intenso desgaste. Porque existe a sobrecarga do cuidador, inclusive um termo, um diagnóstico dentro da geriatria, de que a gente sempre olha para o cuidador principal, porque é aquela coisa, às vezes, tem vários filhos, várias pessoas que auxiliam no cuidado, mas, às vezes, sobrecarrega em uma pessoa só, ou é um filho único, ou é o filho que mora naquela cidade, o outro ou não cuida, ou não se interessa, ou tem outras demandas que não é possível estar presente no cuidado dos pais. Então, essa pessoa, essa mãe, ou esse pai, ambos estão ali no cuidado dessa, dos pais, e, ao mesmo tempo, vivendo a sobrecarga de cuidados sendo pai ou sendo mãe. E, além disso, gerenciar os conflitos de geração de, muitas vezes, da criança com os avós. Que, se esses avós precisam de cuidados, é porque não estão saudáveis para cuidar. Diferente de muitos avós que, efetivamente, cuidam intensivamente ali dos netos e até auxiliam nessa rede de cuidado da mãe ou do pai da criança. Então, é uma figura que precisa de muito acolhimento, de muito cuidado, de um olhar muito carinhoso do profissional de saúde, porque, realmente, vive uma situação de intensa sobrecarga. É importantíssimo buscar uma ampliação da rede de cuidado de saúde desse cuidador que está ali no meio termo desse filho sanduíche, quanto buscar ampliar a rede de cuidado tanto da criança através de escola ou creche ou lugares onde ela possa passar o seu processo de educação, quanto também dos pais que, muitas vezes, precisam de cuidado. Eu tenho uma paciente particularmente que eu atendo que vive exatamente essa situação. Ela tem os seus 50 anos e ela teve filha, a filha, depois de vários processos de FIV que não teve sucesso, ela teve filha aos 43 para 44. Então, ela tem uma filha de 7 anos. E tem os pais que moram junto com ela que tiveram ela mais tarde. então, a mãe tem 88 e o pai tem 92. E todos ali na mesma casa. É um grande encontro de gerações. Ali, amigos, inimigos, reencontros, está sendo trabalhado intensamente, mas ela sofre uma sobrecarga muito intensa de estar justamente nesse termo de sanduíche entre cuidados de uma geração e cuidados de uma geração abaixo. O que foi a outra pergunta? Eu já não me lembro mais. Como estancar a saída dos jovens na questão da busca pela religiosidade? Como estimular os jovens a buscar? Eu falo especificamente dentro da casa espírita, porque eu nem tenho competência para falar fora, mas como tudo que a gente vai fazer, que a gente identifica um problema, uma necessidade, a gente precisa identificar quais são as situações que estão levando a essa situação e construir junto em coletividade um planejamento. Isso vale para os idosos que muitas vezes parando as atividades ou deixando de frequentar a casa, precisando de um suporte espiritual no seu domicílio, é preciso que a coletividade da casa espírita sente e pense um planejamento, porque ficar só em ações pontuais, a gente dá conta de um, dois, e depois isso se perde. Mas quando há um planejamento de um trabalho nesse sentido, a chance de ter resultados é muito maior, com os jovens o mesmo. É preciso sentar-se com educador, com profissionais da área da saúde, dentro da casa espírita mesmo, se tem uma AME ali próximo, com próprios profissionais da AME que trabalhem com essa área de juventude, de adolescência, evangelizadores que trabalhem nessa área, sentar com os próprios jovens que estejam mais vinculados de alguma forma à casa e identificar o que é que está acontecendo, por que é que há esse afastamento e de que maneira a gente pode construir um novo modelo. Porque se há um afastamento é porque o modelo que está vigente não está atendendo à necessidade dos jovens daquele momento. Então há necessidade de construção de um novo modelo. E isso é muito desafiador de fazer. Porque por muitos e muitas décadas a gente está acostumado em muitas casas e não só em casas espíritas, em diversos outros lugares, a receber um modelo pronto de evangelização e aplicar. Aqui e vai. E foi dando certo por muito tempo. O mundo mudou, as gerações mudaram, os jovens mudaram, as crianças mudaram, já não dá mais certo. Isso com as crianças. A gente precisa estruturar um novo modelo de evangelização que atenda à necessidade do espírito em fase juvenil. E aí é necessário lançar a mão de recursos, do estudo, do conhecimento, da arte, do envolvimento ativo deles no engajamento dos estudos, das falas, de debates, de ações sociais, de utilizar as tecnologias vigentes que a gente tem hoje no mundo para o bem, de buscar exemplos que se conectem com eles de heróis cristãos. A gente trabalhou com um grupo lá de Santos que trouxe uma temática de um encontro de jovens e crianças também em que eles trouxeram os apóstolos, os primeiros cristãos, apresentando-os como heróis cristãos. Então, assim, é preciso buscar um modelo novo e há modelos, posso dizer para vocês, há algumas casas espíritas em que há um trabalho de mocidade e de juventude muito pujante. O que é que está dando certo ali? Vamos lá conhecer. Vamos lá, gente, posso frequentar aqui uns três meses, ver como é que vocês estão trabalhando com os jovens, ver se faz sentido para a nossa casa espírita, porque às vezes o modelo que estão utilizando lá não faz sentido para o nosso, e a gente poder compartilhar essa rede de apoio e de suporte para poder expandir os nossos trabalhos em todas essas áreas. Tem uma pergunta com o José Roberto, ele vai comentar, que é uma pergunta legal, mas antes, José, eu só queria ler aqui uma colocação de um irmão, não é uma pergunta, mas é algo que a gente pode refletir também e validar. Ele fala assim, eu sei que trata-se de um homem porque ele colocou aqui que ele é idoso porque tem mais de 60 anos. Ele diz assim, esta questão do envelhecimento passa muito pelo mencionado várias vezes durante o seminário que é o sentir. O ser espiritual não envelhece, ele amadurece. Enquanto você se sentir útil ao próximo, seu corpo envelhecerá com saúde. Eu sou idoso, mais de 60 anos, mas me sinto jovem, com muito a fazer, ainda pelo próximo. Divaldo é um bom exemplo disso. O seu corpo tem 97 anos, mas o seu discurso é de um jovem entusiasmado de 30 anos. Eu concordo plenamente. Eu tenho certeza que o nosso colega leu a cartilha do envelhecimento. Porque é justamente isso, encontrar um sentido na vida. Mas eu queria tratar um pouquinho da validação do sentir no que diz respeito à conselheira culpa. A culpa é uma grande conselheira psicológica. e ela tem que dar o conselho e ir embora. Ela não pode permanecer. Mas eu passei por algumas pacientes que tinham um sentimento de depressão pós-parto. Que eu percebi que algumas delas, não eram todas, elas conseguiram ressignificar rapidamente porque elas precisavam de alguém que dissesse para elas que ela pode sentir raiva do filho. Porque esse sentimento que passa nos alivie e vai nada tem a ver com o amor. Elas achavam que por ser mãe elas tinham que amar e não sentir raiva do filho. Ou, o que diz aqui a colocação do nosso irmão, não sentir às vezes raiva daquela pessoa que a gente ama. Pode ser nosso pai, pode ser nossa mãe. E às vezes a gente precisa validar isso para ampliar a nossa tolerância. Eu posso sim em algum momento ficar com raiva da minha filha. Aliás, eu fico. Eu fico, porque se tem um serzinho que consegue me desequilibrar é minha filha. Mas nada tem a ver com o meu amor. A gente teve aqui com a Letícia, os nossos colegas falaram aqui, o importante é o manejo que a gente dá com isso. É a forma que a gente conduz. Mas validar alguns sentimentos, às vezes, faz com que a gente tenha a manutenção dos nossos sentimentos para se colocar em atividade e se sentir útil. Porque senão a gente paralisa no nosso mundo invalidado e fica castrado pela sociedade. E eu deixo uma pergunta aqui para os três comentarem, além dessa pergunta que já estão aí com vocês, além das perguntas, como a homeopatia pode auxiliar no processo de envelhecimento? Deixo para os três. e quando o nosso irmão José Roberto for responder a pergunta dele, eu queria que ele comentasse também sobre a diferença entre ortotanásia e distanásia. A pergunta é essa. A minha mãe nos pediu para não ser entubada de forma nenhuma. Esse pedido deve ser respeitado? antes de responder eu vou fazer um então olha só, tem, eu gosto muito de André Luiz, acho que todo mundo aqui gosta, André Luiz tem umas frases assim que dão um simpósio, uma frase dele dá um simpósio. Uma delas está no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele fala não corte onde você possa desatar. Vamos aprofundar nisso aí. Então os desafios vêm para a nossa vida, para todos nós, muitas vezes como uma doença, como a dor, a dor física, a dor moral. Isso é o nó. Não é isso? Então ele nos convida ao seguinte, a tentar desamarrar esse nó. Através do nosso esforço, da coragem, da fé, de acreditar que tem uma providência divina, de conversas mesmo, de entendimento, eu acho que a doutrina espírita nos dá muito esse conhecimento para esse enfrentamento, porque cortar é mais fácil. É muito mais fácil. Eu estou com dor, sofrimento, eu vou lá, corto, tiro a vida dessa pessoa. então, olha só, quando a mãe pede para ser entubada, nós temos que avaliar várias coisas, várias possibilidades. Primeiro, há uma, a população muitas vezes não sabe o que é, muitas vezes não tem conhecimento que é uma UTI. Eles sempre têm a ideia de que a UTI é um lugar de sofrimento, que as pessoas vão lá para sofrer, vão ficar isoladas da família. Então, assim, e quando falo em intubação, poxa, vou ser entubada, eu vou sofrer. Então, a primeira coisa que vem, eu não quero ser entubada. Eu não quero ficar em coma. Mas, muitas vezes, a intubação salva uma vida. Salva a vida de um jovem e, muitas vezes, de um idoso também. E, muitas vezes, a intubação, ela alivia. Ela não é sofrimento, é um alívio, porque você vai entubar, você vai sedar o paciente, vai procurar tratar a causa que levou ao problema respiratório, ao problema cerebral que paralisou a respiração da pessoa e você vai tentar resolver o problema dela. Não sei qual é a situação dessa mãe. Tem que ter um histórico dela. Um histórico familiar, um histórico social, um histórico de vida, condição física daquela pessoa, se ela tinha comorbidades, se ela tinha já doenças que estavam levando para um fim da vida, para uma morte natural. Então, tudo tem que ser avaliado. Não há resposta simples de se responder. Eu vou dar um exemplo. Eu estava de plantão e um colega médico encaminhou a mãe dizendo que não queria que entubasse ela. Olha só. É o que eu tinha. Ele nem se apresentou lá. Chega a senhora de seus setenta e poucos anos, insuficiência respiratória, com pneumonia, a única história, ela tem uma demência, mas também não sabia o grau de demência na intensidade. Eu não tinha o histórico, o conhecimento daquela paciente. E ela precisava ser entubada. E vinha com a recomendação do filho de não ser entubada. eu não sabia nem qual era também a opinião dela sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu entubei. E o colega era colega mesmo, era amigo de hospital, tudo. Tratamos a pneumonia, ela saiu bem da pneumonia, a demência grau leve, moderado, persistiu, é claro. e depois ela teve alta para o quarto e ele quis que eu desse continuidade ao tratamento no quarto. Então, são várias situações, são desafios. Não existe receita pronta para essas questões. Não existe. Isso aqui, a partir daqui não pode, a partir daqui pode. Tudo são construções que a gente vai fazendo. Não há decisão nem que seja decisão por escrita que vem uma decisão, um testamento, alguma coisa que a pessoa ou isso, você, no momento, vai ter que conversar com a família, você vai ter que sentar, você vai ter que ver o histórico daquela pessoa e você não é o médico que decide, é um conjunto de profissionais que estão ali juntamente com a família e o que é a manifestação do paciente. se há alguma possibilidade de alívio com tratamento, com entubação, vamos fazer, se há possibilidade. Se aquilo você vê que vai levar a um sofrimento, aumentar, prolongar o sofrimento, então prolongar a vida física de uma paciente que está no caminho da morte, natural, a gente tem que respeitar também. porque a morte ela não deve ser nem apressada pela eutanásia, nem também retardada por procedimentos que não vão levar a vantagem nenhuma, só vão prorrogar a dor e o sofrimento. Só voltando atrás lá na questão da eutanásia, suicídio e assistido, eu fiz uma pesquisa nesses países, uma clínica da Suíça, só uma clínica, ela tinha mais de 300 pessoas que passaram pelo suicídio assistido, isso há alguns anos atrás. Então eu fui ver qual a causa do pedido de suicídio assistido. Tinha fibromialgia, artrose, que as pessoas foram lá porque tinham isso, fibromialgia, artrose, dores crônicas, então a gente fica pensando. É a banalização da morte mesmo, é uma vida que essas pessoas tinham que ser, alguém orientá-las ali naquele momento, ter o conhecimento que a gente tem, porque é um hedonismo, é um não enfrentamento a dores que a gente, todos nós vamos passar por isso. Então, a gente fica muito triste quando isso acontece, são países que muitas vezes são, que saem na mídia como exemplos a serem seguidos, e nós não queremos seguir esses exemplos. Então, uma mensagem aí, sempre valorizar a vida. nós estamos, nós espíritas, temos o dever de valorizar a vida, desde a concepção até a velhice. Nós médicos espíritas, nós profissionais espíritas, nós espíritas que estamos aqui. E nós temos que aprender a ter argumentos para isso, para contradizer aqueles que defendem esse outro modelo. a pergunta que foi colocada aqui é qual é a diferença entre eutanásia e cuidados paliativos. Então, são assuntos bem diferentes, né? Quando a gente está falando como o José Roberto já trouxe lá no início, eutanásia é uma prática de abreviamento da vida, seja por medicamentos injetáveis ou de alguma outra forma, isso é eutanásia quando você abrevia a vida do indivíduo. Quando a gente está falando de cuidado paliativo, a gente está falando de uma abordagem de um trabalho de equipe, de uma equipe multidisciplinar que oferece um conjunto de cuidados ativos e holísticos voltados para pessoas que têm algum tipo de sofrimento grave relacionado à saúde, seja recém-nascidos, crianças, adultos jovens ou adultos idosos, que são portadores de alguma condição crônica e ou ameaçadora da vida, e que por serem portadores de uma condição que ameaça a vida, geralmente podem ter algum tipo de sofrimento, seja ele físico, emocional, social ou espiritual. então imagine vocês, que a gente conheceu uma pessoa que por exemplo seja portador de um quadro de uma doença oncológica, por exemplo, e que essa doença oncológica no primeiro momento você faz o diagnóstico, você estabelece o tratamento a essa pessoa, quimioterapia, radioterapia, mas imagina que essa pessoa é o seu João, com seus 55 anos, que por exemplo diagnosticou um câncer de próstata e esse seu João temporariamente ele tem que parar de trabalhar, isso não vai afetar ele do ponto de vista social? E vamos supor que esse seu João com o tratamento ele fica incontinente ou tem dores, ele vai ter problemas físicos que precisam ser tratados, mas o seu João também ele pode ficar deprimido porque ele está longe do trabalho, ele nunca imaginou que passou por isso ou às vezes ele presenciou o falecimento de um pai ou de um tio em decorrência do câncer de próstata e na cabeça dele mesmo que ele tenha chances razoáveis de cura ele pode estar com medo de morrer, ele pode ter um sofrimento espiritual e ele pode estar depressivo, ele pode estar ansioso, ele tem demandas emocionais. Só que esse mesmo seu João ele tem uma esposa, ele tem dois filhos, ele tem um neto já e a esposa está desesperada, está angustiada, está com medo dele morrer, está com medo da renda cair temporariamente porque ele é o único provedor, os filhos moram fora, por exemplo, não conseguem dar assistência a essa esposa que agora se vê na possibilidade de estar cuidando desse marido nesse momento, ou um neto que estava morando junto com esse casal, com seus avós, e que talvez tenha quatro, cinco, oito anos de idade e é muito apegado desse avô e vê que o avô precisa internar com frequência no hospital ou que passa as noites e não dorme, tem dor. Então, veja que diante de cenários de doenças crônicas ameaçadoras da vida, nós temos uma situação que predispõe a algum tipo de sofrimento e o cuidado paliativo, esse trabalho de equipe, visa o que? Prevenir e aliviar esses sofrimentos na medida que identifica esses problemas e trata-os de maneira adequada, não somente a dor, portanto, mas todas essas questões envolvidas. E por isso que tem que ser um trabalho de equipe, não é só o médico, tem que ter o psicólogo, tem que ter o fonoaudiólogo, tem que ter o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o dentista, o físio, assistente social, o capelão, que dá assistência religiosa e espiritual. E a outra pergunta que fizeram aqui é o espiritismo defende a eutanásia? Obviamente que não. O que a gente entende, o que a doutrina espírita nos traz e que vai de encontro com o que o José Roberto trouxe aqui, é de a gente entender e defender a vida desde a concepção até o processo de finitude, o processo de morrer natural, onde cabe nós, sejamos profissionais da saúde ou não, entendermos quais são os melhores tratamentos, a melhor forma de cuidado em conhecendo não só a história de vida, a história biográfica, mas a trajetória natural de adoecimento do ser. Onde fica claro para aquela equipe de saúde, para os médicos que estão cuidando daquela pessoa, se, por exemplo, o recebimento de algum suporte artificial de vida, como a UTI, intubação, hemodiálise, etc., se aquilo pode auxiliar num processo de recuperação, às vezes mesmo com algumas limitações, ou se aquele processo que nós estamos observando de perda de peso contínua, frequente, uma recusa alimentar gradativa, onde a pessoa vai ficando cada vez mais tempo acamada ou totalmente acamada, onde os seus órgãos vão dando sinais de falência. Bom, talvez nesse cenário, que poderia ser uma doença oncológica, uma demência, uma insuficiência cardíaca, uma doença pulmonar, uma doença renal crônica, talvez nesse cenário, essas intervenções não vão agregar, não vão auxiliar na recuperação daquela pessoa, e a gente vai continuar cuidando daquele ser e daquela família com medidas, com medicamentos, com recursos que são necessários para que a pessoa tenha esse processo do final da vida e a sua desencarnação com a maior serenidade, com o melhor controle de sintomas possíveis. Seja no hospital, seja em sua casa, seja em uma instituição de longa permanência, por exemplo. como que é seu nome? Helena, muito obrigado pela pergunta. Excelente. O cuidado paliativo, ele deve ser oferecido, teoricamente, sempre ao diagnóstico, sempre no início de um quadro de uma doença, de uma condição de saúde que seja crônica ou ameaçadora da vida. Então, eu vou te dar um exemplo. Esse do seu João que tem câncer de próstata, que está fazendo tratamento, que não tem uma doença avançada ou metastática, mesmo ele tendo possibilidades de cura, o seu João, você concorda comigo pela historinha que eu te contei, que ele não vai ter alguns problemas que a gente precisa cuidar desses problemas e que afetam a qualidade de vida dele? A dor, a questão dele ter se afastado do trabalho, a esposa que está com uma sobrecarga, são problemas. Isso faz parte de quem atua em cuidado paliativo, seja o profissional médico com alguma especialidade ou que seja paliativista em si, ele, junto com os outros especialistas e junto com esses outros profissionais da saúde, vão cuidar do seu João, mesmo que ele se cure do câncer. Ela está perguntando se o cuidado paliativo é só um cuidado voltado ao final da vida. Eu estou dizendo para ela que não. Que na medida em que, obviamente, viu Helena, conforme as pessoas vão trilhando esse processo, a jornada de adoecimento e que essa doença vai trazendo mais limitações, incapacidades, e que ela passa a se tornar incurável, claro que as necessidades dessa pessoa são muito maiores do que, muitas vezes, as necessidades dos tratamentos voltados para a doença. Então, às vezes, a necessidade de cuidado paliativo se torna muito maior e os tratamentos voltados para a doença são menores. Por isso que a gente tem a ideia ainda de que o cuidado paliativo é mais voltado ao final da vida. porque muitas das vezes nos chamam enquanto médicos ou pessoas que trabalham nas equipes de cuidado paliativo só quando, às vezes, a pessoa está num processo muito mais no final da vida. O que, não que a gente não vá ajudar, mas, muitas das vezes, construir uma relação empática, uma relação de confiança e controlar os sintomas e controlar todos esses problemas ao longo de toda a jornada de adoecimento faz com que, muitas das vezes, os últimos anos de vida de uma pessoa, por exemplo, uma boa parte dos anos possam ser de melhores cuidados e não apenas ao final da vida. Inclusive, nem no final da vida a gente consegue dar conta. Isso eu digo, a gente é Brasil, que apenas 14% isso no mundo, aqui no Brasil um pouco menos do que isso, mas no mundo inteiro só 14% das pessoas que deveriam receber cuidados paliativos recebem. Os outros 86% não recebem. Ou seja, nós temos, inclusive, um ranqueamento mundial de quais são os países onde se morre melhor e onde se morre pior. Aqueles com equipes estruturadas, com financiamento do Estado, com conscientização da população, com integração do currículo da medicina paliativa dentro das universidades. Esses países é onde geralmente se morre melhor. Aqueles que não têm investimento nisso, que não têm uma cultura relacionada a isso, é onde a gente morre pior, onde as pessoas morrem pior, com mais sofrimento, com mais dor, etc. Abandonadas. Isso quando não fala que o paciente que está no final da vida ou que está recebendo cuidado paliativo, todo paciente precisa de usar morfina ou de algum sedativo. Então, isso a gente vivencia muito isso no nosso dia a dia, infelizmente. E aí, cabe ao profissional... O que eu acho que é interessante, é só para concluir aqui também, é o seguinte, é que tem muitos pacientes que a gente acompanha, o Rodrigo sabe disso, o José Roberto e outros colegas que estão aqui, muitos dos pacientes que a gente acompanha estão trabalhando, estão dirigindo, vão no supermercado, fazem as suas compras, estão lúcidos, alguns deles orientados, trabalham, e são acompanhados por uma equipe de cuidado paliativo. São portadores de condições crônicas, condições que são incuráveis, mas estão vivendo a vida possível e a vida ativa, com boa funcionalidade. Então, a gente tentar desmistificar, esse é um trabalho que a gente tem tido de mostrar que cuidado paliativo não é apenas o cuidado que a pessoa recebe ao final da vida. Tá bom? É, isso é... uma construção, Luiz, que ainda demanda muito tempo, porque há uma cultura, em geral, ainda muito pequena em compreender os cuidados paliativos. E mesmo nos hospitais, mesmo dentro dos profissionais médicos e demais profissionais da área da saúde, a grande maioria compreende muito pouco o que é os cuidados paliativos e realmente atua dessa forma. Então, ah, não, esgotadas possibilidades terapêuticas possíveis de cura, ah, não, então esse paciente agora chama a equipe de cuidados paliativos, porque volta aquela frase, não tem mais nada o que fazer por ele. E essa é uma frase extremamente triste de se ouvir, que tem se diminuído a intensidade disso, mas eu tenho observado, eu que não atuo direto com cuidados paliativos hoje, mas vejo nos hospitais e tal, tem se substituído o que antes falava assim, ah, esse paciente é terminal, agora, o trucou e fala, agora é um paciente em cuidados paliativos. não, isso, é, né, então isso existe, isso ainda é, é muito presente. Quando constrói-se isso que o Luiz trouxe, desde o diagnóstico, já iniciar junto o cuidado, que é um cuidado integral, que é o cuidado paliativo, é o cuidado integral, né, e aí conforme vai avançando a doença para um não processo de cura, é, ou de alta médica, né, da equipe de oncologia, ou seja uma outra doença incurável, é isso que o Luiz falou, vai se ampliando os cuidados paliativos. Você quer falar um pouco da enfermaria e tal, que eu acho que você tem mais? Essa questão que você trouxe, né, sobre uma enfermaria, ou uma instituição voltada a, porque tem até o nome, né, enfermaria de cuidados paliativos, posso dizer que a nossa experiência, né, eu comecei a trabalhar com cuidado paliativo em 2011, né, aqui no Iansp, em São Paulo, foi uma grande escola para mim. Então, lá havia, na época, dez leitos na enfermaria de cuidado paliativo, né, e ter uma enfermaria, isso é muito bom, na verdade, porque as pessoas não vão para a enfermaria ou para os quartos, onde recebem essa assistência multiprofissional de uma equipe extremamente capacitada para lidar com o sofrimento humano, é um lugar onde a gente pode cuidar muito bem das pessoas e que não necessariamente elas vão morrer lá. elas recebem alta, elas vão para casa, depois elas seguem lá no ambulatório e, claro, vão chegar outras que vão ter doenças muito graves, muito avançadas e que, às vezes, podem estar nos seus últimos dias de vida e faz parte, né, assim como também em outras enfermarias, não só de cuidado paliativo, também as pessoas morrem, enfermaria de clínica médica, enfermaria de cirurgia, com a diferença que muitas vezes nessas outras morrem com mais desconforto, com menos controle adequado em relação aos sintomas. Por quê? Porque isso não faz parte, muitas das vezes, da formação do médico. Mas a boa notícia, que é isso que eu queria complementar para poder terminar, é o seguinte, o ano passado foi foi regulamentado a inserção da disciplina de medicina paliativa nos currículos médicos. Então, esse é um ganho importante. E agora, recentemente, há uma ou duas semanas atrás, foi instituída a Política Nacional de Cuidado Paliativo, Então, a gente imagina que com esse cenário, com essa visibilidade, isso saiu na mídia, vocês devem ter ouvido falar sobre isso, talvez isso seja um ganho a mais, uma ferramenta a mais para que a gente possa compreender que a população, seja do serviço privado ou público, necessita cada vez mais desse suporte de trabalho de equipe. Porque o que a gente vê hoje ainda é muita resistência de alguns gestores, superintendentes, diretores de hospital, etc., que não apoiam, que não veem nisso uma possibilidade de cuidar bem das pessoas, de cuidar bem dessas famílias. Então, esse é um dilema que a gente tem enfrentado e, quem sabe, a gente pode superar isso em pouco tempo. chegando ao fim aqui da nossa... Ah, tem uma pergunta. Responde, vamos lá. Que é a pergunta se a homeopatia pode auxiliar no processo de envelhecimento, com certeza. A gente comentou que tem aquelas duas questões, que é o declínio biológico, o declínio da força vital e a expansão de consciência. A homeopatia atua entre outras áreas, entre outras dimensões, nessas duas questões. Na força vital e na expansão da consciência. Então, só por aí já dá para a gente entender que ela pode auxiliar e muito. Evidentemente que há situações de um agravo maior de saúde, de uma lesão de órgão mais importante, em que há necessidade do tratamento alopático da medicina convencional. Então, hoje, o que a gente propõe é dentro de um tratamento integrativo, em que se utilizem diferentes ferramentas para que se possa cuidar do paciente da melhor forma possível. Sempre que possível estiver no arsenal do médico ou da equipe que está de cuidado do paciente, os melhores recursos disponíveis e que tragam menos efeitos colaterais. E, dentro desse campo, a homeopatia atua enormemente. Eu tenho inúmeros pacientes que eu sou geriatra e homeopata, que acompanham comigo exclusivamente na homeopatia até o final da vida. Como tem outros também que precisam da terapêutica combinada ou integrada para equilibrar os seus quadros de saúde. Não só a homeopatia, as demais terapias bioenergéticas ou as terapias que atuam no campo mais sutil têm uma intensa atuação no processo de auxiliar nos quadros de envelhecimento. Auxiliar nos quadros de manutenção da saúde no envelhecimento. Muito obrigado, meus irmãos. Eu vou deixar aqui, não vai dar para todos nós falarmos aqui do encerramento, eu vou deixar essa missão para o nosso irmão José Roberto, dar as palavras finais aqui da nossa mesa redonda, que nós também vamos encerrar com uma música, vamos abaixar a luz e encerrar com uma música também. copiando os nossos colegas. E eu queria que você desse as suas palavras finais e, se tivesse, eu queria que você contasse a história do seu livro. Por que surgiu, de onde veio a ideia, por que os livros da Associação Médica Espírita sempre têm uma história por trás. Eu achei muito curiosa a história do livro Cérebro Triune, eu queria que, se tem história, você conta e dá o fechamento. Esse livro nasceu da ideia da doutora Marlene, que queria fazer essa produção, infelizmente, ela desencarnou antes, mas veio as sugestões, veio as intuições e o departamento de bioética que produziu esse livro. Eu só organizei, tem participação do Luiz, tem do Décio, que esteve aqui ontem. Então, assim, é uma construção de várias mãos, várias cabeças, todos que valorizam a vida. Então, a gente tem que agradecer. Tem uma... O prefácio aí é uma mensagem da doutora Marlene, está muito bonito. No final, tem um capítulo sobre a ética de Jesus, tem uma história do Décio homenageando a doutora Marlene também, e tem uma carta de princípios bioéticos da AMI Brasil. Então, é muito interessante. E eu só queria finalizar dizendo que o nosso compromisso com a vida, nós todos aqui, nós temos que fazer escolhas nessa vida. Então, hoje é escolho, logo existe. Então, a gente tem que fazer escolhas certas, porque nós estamos num mundo desafiador. E eu lembro aquela passagem de Jesus, quando ele está com os apóstolos, ele olha para o céu, vê os pássaros e fala, olha aí os pássaros no céu. Eles nada plantam, nada seifam, nada guardam em armazéns, mas Deus os alimenta e os mantém vivos. Vós não sois muito mais do que eles, por que está preocupados com o dia de amanhã? Então, a gente tem que pensar nisso, nas nossas decisões, nas incertezas que temos da vida, lembrar que a providência divina está sempre conosco. Deus não nos abandona em momento nenhum. Então, em dificuldades, em dor, em sofrimento, voltemos-nos para Deus. Vamos, então, diminuindo as luzes, cravados aqui no tempo, falar de envelhecer é falar de família, é a gente lembrar que era feliz e não sabia, né? Ou, se não, falar assim, nossa, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje lá atrás. Mas é essa continuidade que dá sentido para a nossa vida. Por favor. Pode apagar a nossa também. Vamos lembrar de quando éramos crianças. Canção da família. Conhece? Maravilhosa essa música, gente. Dá vontade de voltar a ser criança. Hoje me deu saudade Pode aumentar um pouquinho. De um tempo que não volta mais Hoje me deu vontade De estar mais perto dos meus pais Voltar a ser criança Nas lutas com o meu irmão Escolhe videogame Era nossa preocupação Mamãe gritava Da cozinha Filha, mesa Pronto está Nossa família Reunida Reunida Era Tão Simples O Jantar Eu Lembro a gente Costumava Reclamar Mas hoje Mas hoje Tudo que eu queria Era voltar Por que que a gente Cresce E as coisas mudam de lugar Porque só quando perde Aprende a valorizar Não sei voltar Não sei voltar No tempo Não adianta Nem tentar O que me resta hoje É o olho De mesmo transformar Dizer Te amo Tantas vezes Até o outro Se cansar Dar um abraço Demorado E sem demora Perdoar Ligar Mais vezes Pra família E sem pressa Conversar De certo as coisas Continuem a passar De certo as coisas Continuem a mudar E o que me resta É só hoje Transformar De certo as coisas De certo as coisas De certo as coisas Vamos tentar fazer um intervalinho De dez minutos E voltar pra não atrasar muito Nosso seminário Obrigado pessoal Obrigado